E o Olha Isso de hoje tem os amados doguinhos que a gente ama tanto aqui no Show de Bola. Oh, muito fofinhos. Uma história, gente, que rolou lá no Campeonato Paraguaio e a internet aproveitou pra relembrar, recuperar uma outra história envolvendo o cachorro do Rubinho Barrichello. Te mando um abraço pra minha cachorrinha aqui, né? No Paraguai, o segundo tempo de Sol de América e Guarani ia começar quando o juiz avistou um doguinho, tirando uma cesta gostosa no gramado. Que folga, hein? O jogo, que só recomeçou depois que um membro da federação foi lá acordar o cachorro, terminou com a vitória do Sol de América por 1 a 0. Falando em doguinho, ontem a internet relembrou uma live do Rubinho Barrichello feita em 2020, onde seu cachorro fez uma invasão muito fofa. O momento foi hilário. Skip lambia o dono e queria brincar. Enquanto o Rubinho se atrapalhou todo. É o cara mais carente que eu já vi. Ai, ai. Aí não, filho. Aí morre. É o cara mais carente. Sim, sou eu, sou eu. E ele deu uma patada nas partes baixas, na Holanda, nos Países Baixos. Na Holanda do Barrichello. Do Barrichello. Muito bom.